Galera, vou começar a trabalhar com o PVC nessa posição assim, tanto para os canários, vai entrar na portinha ali, vou ter que uma pequena proteção aqui para acabei encaixar direitinho, então ali vai ficar nessa posição, entrando para a gaiola, o bichinho poder entrar e não sair, facilita a vida. E aqui no caso do Forbes, vai ser a mesma coisa, essa gaiola aqui especificamente, eu vou usar esse lado aqui, que ela encaixa aqui, fica complicado né, vai ficar dessa maneira, e aí ele chega, consegue entrar e não consegue sair. Para isso, já tem uns PVC ali dentro, para eles acostumarem, para eles não assustarem, nem nada, já vai acostumando e depois eles vão fazer o treinamento lá dentro de casa.